Que tuas babes se atracando, bicha! Não, não, não. Pra mim mais vale um pausão no meu edito que o manequinha me olhando. Olha, olha. Tá boa, meu manequinha. Olha, é baguantite. Não, deixa o menino falar, pode falar. Mais vale um pequeno brincalhão do que um... Não tem nada brincalhão, meu. Meu cu não quer brincar. Você acha que meu cu quer brincadeira? Meu cu quer fazer... É o cheque. Isso tudo vai pra internet. Eu tô tentando dar um nível no jogo, perguntando, a carta magna vai lá, o seu cu... Caralho de palhaçada, viu? Ô, Madruga, obrigada, viu, pela presença. Bota sempre, desce, obrigada. Boa! Vanusa, só um minutinho, vai cantar o hino? Os viras do espirão... Ai, a Vanusa não quer cantar. Obrigada, viu, Vanusa? Dá um beijo ali. Oi? Na boca. Na boca? A beijo na boca. A Nani, olha lá. A Nani, olha lá. Ai, Nani. O Nani. Onde é uma rola? O Benção. Acabou o pai? Olha aqui! Se vocês acharem que eu devo beijar, pode aplaudir muito. O Benção. Chegou o menino. Chegou o menino. E o susto do menino. Parece os invasores. Parece que vai sair o águia. Uá! Menina, maluga, suga, suga. Moliu mulher. Mulher não, só... Eu vou te dar um drink O telegrama tá no bolso. Ele só não abriu ainda. Brincadeira, viu, Gato? A gente sabe de ser não é gay. Você dá porque você gosta. Entendeu? O cu é seu. O cu é seu. Bate, 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 bate. Bate. Bate, então. Ronaldo. Não, vinho na Nani. Você já deve estar dando o cu na praça. Não, não é seu caso, não. Tá um selinho na Nani. Mulher, para. Não. Não. Vinho na Nani. Vinho na Nani. Vinho na Nani. Vinho na Nani. Ai, também quer... Ai, não, não dá mais tempo. A bruna pra você, tá bom? Ah, garoto. Chega aí, chega aí. Eu vou te dar uma menina. Ai, agora que me deixa da Nani. Ah, Nani. Meu, eu só não vou beijar, porque eu tô com afta. Olha, dois vão vir brigada. Puf, já pode descer, viu? Ah, cuidado da sua vida. Olha, então Nani Pippa não pode mais prolongar muito, porque ela tá se preparando, porque ela vai hoje ver Mickey Mouse, vai Nani Pippa, vai ficar cinco dias na Disney, vai e pode aplaudir, ó, que fina!